A TV O Tempo, para contribuir com o eleitor, entrevista os candidatos à Presidente da República e ao Governo de Minas. Começamos com Luciana Genro, ela que é deputada e candidata à Presidente da República pelo PSOL. Esteve em Belo Horizonte e conversou com a reportagem da TV O Tempo. Luciana, gostaríamos que você começasse a falar de suas propostas e do que ela apresenta de diferente em relação aos principais candidatos que estão colocados aí, que, como você mesma diz, não trazem nada de novo, não representam o novo. Exatamente. Ao nosso ver, os direitos básicos da população, saúde, educação, transporte, moradia, não podem ser tratados como mercadorias, não podem estar subjugados à lógica do lucro. E, portanto, nós precisamos de uma transformação estrutural na lógica do regime político, do sistema político e do sistema econômico. Os três principais candidatos, eles têm diferenças entre si. O Aécio significa um retrocesso, uma volta ao neoliberalismo puro, à privataria dos tempos do Fernando Henrique. A Dilma é um continuismo conservador que acaba também trazendo retrocesso, porque submetido a essa mesma lógica dos interesses do mercado financeiro. O Eduardo Campos fica no meio dos dois, ao contrário do que ele diz que seria uma novidade, uma terceira via. Na verdade, ele é um pouco de cada um. Tem elementos de retrocesso do PSDB, tanto que ele está com o PSDB em vários estados, como aqui em Minas, como em São Paulo. Também elementos do continuismo conservador da Dilma, porque ele foi ministro do Lula e está com o PT no Rio de Janeiro. Então, não é nada de novo. Nós pretendemos, pautando essa necessidade de que esses direitos básicos da população sejam assegurados pelo Estado, propor uma mudança global no sistema político, isto é, ampliar as formas de participação democrática da população. Eu acho que junho de 2013 mostrou que existe uma vontade da população de participar, de se empoderar, de decidir os rumos do país e é preciso que haja canais para que isso aconteça, canais de democracia direta, de participação direta do povo, não só através das eleições, mas na gestão do poder também, construindo um verdadeiro poder popular. E também mudanças estruturais na economia, que libertem o nosso país do jugo da dívida pública, por exemplo, que nós pagamos, por exemplo, 700 bilhões de reais ao ano de juros e amortização da dívida e essa dívida só cresce, já está em 3 trilhões de reais. E isso significa que a dívida social nunca é resgatada, enquanto que os poucos que se beneficiam dessa lógica da dívida pública, que são cerca de 5 mil famílias que acumulam uma riqueza, segundo o Atlas da Exclusão Social, 5 mil famílias que acumulam uma riqueza equivalente a 2 trilhões de reais, é muito dinheiro, são os únicos que ganham nessa lógica da dívida, assim como também são os únicos que ganham na lógica do sistema tributário que nós temos. Então, uma das propostas seria a tributação dessas grandes... Exatamente. Uma das nossas propostas é uma revolução na estrutura tributária do país, onde nós inverteríamos a lógica atual, que é de uma tributação excessiva sobre o salário e sobre o consumo. Então, o assalariado, por exemplo, ele paga um imposto de renda brutal, que inclusive não é sequer corrigido pela inflação. Desde 1996, há uma defasagem de mais de 60% na tabela do imposto de renda, assim como também no consumo, porque tudo que a gente compra, carne, pão, leite, tudo tem imposto embutido. Então, a população que gasta tudo que consome, gastando o seu salário, ela paga muito mais tributo do que aqueles poucos que acumulam vastas quantidades de riqueza e de propriedade. Então, o imposto sobre as grandes fortunas é uma dessas propostas da nossa revolução tributária. Por essa proposta, nós tributaríamos com uma alíquota de 5%, fortunas acima de 50 milhões de reais. Veja bem que nós não estamos querendo pegar a classe média, a classe média alta. É realmente grandes fortunas, 50 milhões de reais com uma alíquota de 5% ao ano. Só com essa medida, nós poderíamos arrecadar 90 bilhões de reais ao ano, o que significa, por exemplo, dobrar os gastos com educação. Então, é possível fazer tudo isso que a população demanda, desde a tarifa zero no transporte público, que o transporte e o direito de ir e vir tem que ser um direito básico, não pode estar subjugado a lógica do quem tem dinheiro paga, quem não tem fica imobilizado, assim como saúde, educação de qualidade, segurança pública. É possível atender essas demandas desde que se mexa nesses interesses poderosos. Mas os três principais candidatos, eles não vão mexer nesses interesses. Por quê? Porque esses interesses dos bancos, das empreiteiras, das grandes empresas, é que financiam as campanhas milionárias deles. Por isso que a população vai ver campanhas milionárias, dinheiro rolando a rodo. A Dilma, por exemplo, apresentou ao TSE uma estimativa de gasto de 290 milhões de reais na campanha dela. A minha estimativa de gasto é 900 mil reais e eu não sei nem se eu vou conseguir arrecadar isso. Porque eu não tenho empreiteira, eu não tenho banco, eu não tenho multinacional me dando dinheiro e nem quero. Porque eu não tenho compromissos com esses segmentos da economia. O meu compromisso é justamente atacar os interesses deles. E é por isso que nós temos a condição de fazer essas mudanças e de atender essas demandas do povo no governo do pessoal. Agora, como inverter essa realidade que você já se refere? Essa diferença de tempo na TV, essa diferença de financiamento de campanha, ou seja, todas essas dificuldades que certamente a sua campanha deverá ter. Como inverter essa lógica e chegar até o eleitor? Primeiro, confiando nas nossas boas propostas, confiando de que elas vão ganhar o coração e a mente e o voto de muita gente. Mas é óbvio que é um desafio chegar até as pessoas. Então, nós precisamos do apoio da militância e o pessoal tem uma militância muito forte. Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos numa aliança em torno do nome do companheiro Fidelis, que é o nosso candidato a governador, uma militância muito forte, que inclui também o PSTU, que está nessa aliança, as brigadas, inclui o PCR, que são militantes que estão nos movimentos sociais, na luta pela moradia, na luta pelo salário, em defesa da educação. Então, nas lutas LGBT, que é um tema caro para nós também, porque a homofobia é uma degeneração de caráter provocada por uma sociedade doente. Então, nós queremos, nós acreditamos que a militância faz uma diferença grande. E vamos trabalhar muito as redes sociais, que são também um veículo importante de chegar na juventude, principalmente. E contamos também com um segmento democrático da mídia, né, nos oferecendo espaços como este aqui também. Esperamos ter espaços igualitários, né, democráticos nos jornais, na televisão. Vamos lutar para isso, vamos reivindicar dos meios de comunicação que deem uma cobertura justa para a campanha do PSOL. Muito obrigada, a gente agradece a presença. Agradeço. Muito obrigada, internautas, pela participação e contamos com vocês nas próximas entrevistas. Até lá.